Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu vou revelar um lojista aqui pra vocês. É um lojista que trabalha com moda feminina, as peças são maravilhosas. Eu estou falando pra vocês da Chica Lu. A loja Chica Lu fica na região da 44, na Galeria Domani. Neste momento de pandemia, a loja se encontra fechada, porém, esse lojista continua enviando para qualquer lugar do Brasil. Gente, atacado aqui é somente 10 peças, então confere esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu vou começar mostrando pra vocês esse vestido maravilhoso. Gente, referência de tamanho pra vocês, a Gabi Vestiemi, peça maravilhosa, um diz que possui elastano, chique, chique, precinho, amiga, 40 reais no atacado. Olha esses detalhes da manguinha, costura e acabamento excelente, tá, gente? Realmente uma peça linda, diferenciada aí pra vocês. Aqui no final da peça, que eu achei super charmoso, é que fica mais rodadinho, né? Esse leve babado, dá uma voltinha, Gabi. Esse modelinho, inclusive, gente, essas peças aqui atendem muito você que procura moda cristã. Por quê, gente? É uma peça extremamente linda, elegante e comportada assim como vocês gostam. Precinho, 40 reais no atacado. Olha essa peça, que coisa linda! Gente, 50 reais no atacado, é extremamente acessível. Costura, acabamento, realmente algo muito diferenciado, que vocês vão amar quando chegar na loja. Eu me apaixonei pelos detalhes do botão, maravilhoso. Dois bolsinhos na frente, super chique, todo fechadinho atrás, super confortável. Tem um comprimento, gente, excelente. Olha como veste bem. O plus aqui da loja veste até os 52. Amigas, 10 peças se torna atacado aqui na loja. E, Drica, qual a numeração que você veste? 50. Gente, a Drica veste 50 pra vocês terem uma noção, tá? Maravilhoso, 50 reais no atacado. Olha essas peças, que coisa mais linda da vida, meninas. Ambos, 50 reais no atacado, tá? Extremamente chique, elegante. Esse jeans, ele possui uma lycra, uma lycra fina. É realmente uma peça maravilhosa, diferenciada. Eu estou encantada com esse aqui, gente. Olha essa manga chiquérrima. Maravilhosa. Modelo, assim, chique, comportado, né? Outro detalhe que chama bastante atenção é essa amarração aqui que você pode, que te permite fazer um ajuste, comprimento, excelente, tá? E outra coisa, gente, essa peça possui bolsinhos nas laterais, tá? Dando aí um charme todo especial pra peça, tá bom? Esse outro modelo é uma chamise riquíssima também. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, perfeita e perfeito também é o precinho, né, amiga? 50 reais é demais. E também possui bolsinhos na lateral, veste impecavelmente bem. Todas as duas peças, né? Seja da Gabi, seja da Drica, veste maravilhosamente bem. Lembrando que o jeans possui uma lycra maravilhosa, tá? Dando aquela sensação de conforto na peça. Dando aquela sensação de conforto na peça. Dando aquela sensação de conforto na peça. Vou apresentar pra vocês essas peças maravilhosas, gente. Eu que tô vendo aqui de perto, eu tô realmente encantada. São perfeitas. Esse vestido longo é maravilhoso, muito rico. Vim aqui de pertinho e quero mostrar uma coisa pra vocês, gente. Olha os detalhes da costura. É realmente impecável. Dá pra vocês perceberem. A manguinha é sensacional. Esse vestido, gente, ele tem um zíper na lateral pra ajudar você a vestir, tá? Olha que perfeição. O cintinho, gente, eu que pedi pra modelo colocar pra dar uma ajustada pra ficar bem acinturado, tá? O vestidinho não vai na peça, viu, gente? A gente quer mostrar mesmo o vestido pra vocês. Vestido longo. Agora, vamos lá pro precinho, né? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar impactadas. Apenas R$65,00. É extremamente acessível, tá? Agora, eu vou mostrar a Brica. Veste essa peça incrivelmente maravilhosa, gente. Olha que elegância. Perfeito. O precinho é apenas R$50,00. Veste muito bem. O que eu gostei aqui da loja é que ela tem uma... Ela é muito versátil, tá? Pro tamanho plus também, tá? Perfeito, perfeito. R$65,00. R$50,00 no atacado. R$50,00 no atacado. Olha que vestidinho mais lindo, gente, que gracinha. Olha que coisa mais linda, adorei, viu? Olha esse detalhe. E assim, o que eu posso reforçar bastante aqui pra vocês é o acabamento da marca. O acabamento, gente, vocês vão se encantar. Eu até gosto quando mostro assim de pertinho, porque vocês conseguem ver qualidade. Olha isso aqui, gente. Olha todos os detalhes da peça. Olha que coisa mais maravilhosa, impecável. E o precinho é apenas 40 reais no atacado. Lembrando você que o atacado é somente 10 peças, tá? E eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Para vocês terem uma noção, gente, a loja é completíssima. Trabalha aqui do P ao Plus Size, vestindo até a numeração 52. A variedade é incrível. Realmente, eu estou encantada com a mercadoria da loja. Eu estou aqui com duas modelos, tá? Uma Plus e uma, né? Vestindo aqui tamanho médio, para vocês terem como exemplo. Olha a roupa que a Gabi veste, gente. Que jardineira maravilhosa. Chique, chique. Precinho maravilhoso. Apenas 50 reais no atacado. Lembrando vocês que o atacado é somente 10 peças. A modelo Plus, a Drica, veste esse vestido maravilhoso, gente. Olha que elegante. Esses botões também, eu achei super charmoso. A cor está maravilhosa. E o mais legal de tudo, é que aqui na cintura tem um ajuste, tá? E o comprimento também é excelente. A peça é perfeita e o precinho é somente 50 reais no atacado. E o menos legal de tudo, é que aqui na cintura tem um ajuste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um modelo incrível aqui para vocês, também R$40,00 no atacado. Lembrando você que o atacado é somente 10 peças, comprando aqui com muita facilidade. Gostou? Está gostando de tudo que eu estou apresentando? Gente, lembrando vocês que o contato vai estar em toda extensão do vídeo. No box de descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou disponibilizar para você um link. Nesse link você vai clicar e ser direcionado para a equipe do lojista, tá? Então, para você que procura moda evangélica, moda cristã, aqui tem peças que vai atender muito você. Com precinhos de R$40,00, com plus size de R$50,00 e apenas o longo de R$65,00, tá bom? Olha que peça linda, lembrando que as peças que eu estou apresentando para vocês possuem elastano e também tem variação de cores, tá? Do diz escuro para o diz claro, tá bom? E para finalizar aqui com vocês, eu vou mostrar o último vestido. Olha que coisa linda. Tem a opção de reajuste, bolsinhos, gente, o botão, o acabamento, muito lindo. Olha como é as costas, sensacional. Precinho, apenas R$50,00 no atacado. Lembrando você que eles trabalham com plus, tá? O plus size aqui da loja veste até os R$52,00. Precinho sensacional, meninas, compensa demais conhecer essa loja. Tenho certeza absoluta que vocês vão amar a qualidade desse lojista que inicia hoje entrando aqui para o nosso time, tá bom? Precinho sensacional, como eu apresentei em toda a extensão do vídeo, atacado somente 10 peças. Chica Lu, gente, fica no Shopping Domani, tá? Galeria Domani na região da 44. Lembrando vocês que a loja se encontra fechada, porém trabalhando normalmente no online, tá bom? Agora é com vocês. Gostou do que eu apresentei? Agora, meninas, eu convido vocês para entrarem em contato com o lojista. Peça o catálogo, eles vão enviar o catálogo para vocês fazerem as suas comprinhas, tá? O lojista de confiança entra hoje para o nosso canal, contato na descrição e também no primeiro comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.